Música Isso é comunidade, hein? Abro o portão, agora é sério! Canta, vai, vai, segura! Vixe, guerra, alegria, é bom brilhar... A cidade de São Paulo recebeu no dia 15 de dezembro a Feijoada do Bem. Realizada dentro do estádio do Morumbi, o evento contou com a presença de grandes nomes do futebol brasileiro, como a do jogador Cafu, que também é um garoto propaganda da Liberty Seguros, segurador oficial da Copa do Mundo FIFA 2014. Música O corretor Luiz Fernando da Solo Brasil Seguros parabenizou o evento. Parabenizar a Liberty por ela estar vinculando o futebol e a Copa do Mundo ao mercado que a gente atua, que é o mercado de seguros. Música Vem que o show vai começar, a mão de Deus abençoou o meu cantar. Ponte de inspiração, a essência de Adão, luz para o meu caminhar, a duras ternas prosseguiu, a luta da graça da índia parceira, com a força da negra guerreira, a realeza de grande frio. Música